Se você andar, olhar... Ah, é perigoso, né? Bonito, ó, troca a linha aqui. Passa esse ponto. Isso aí que diz que é aquele negócio que faz a mostarda, né? Ah, é? Diz que é a sementinha, não sei se é não, mas eu ouvi falar. Tem que ter bastante plantação, diz que eles gostam disso pra caramba. Será que fizesse uma plantação de sementes que eu guardava lá aqui? Plantação do quê? Com certeza, né? Ia ser de carro parado aqui, pra pegar lá. Vou pegar um... Uma dose, velho. Uma dose? Tá tudo parado. Vamos cá. Ai, ai. Tchau, tchau.